Os carros da única equipe brasileira de Fórmula 1 chegam para ser restaurados depois de 30 anos de esquecimento. O chassi do FD-01 chegou para receber seus componentes já recuperado numa cromeação especial. O trabalho foi comandado pelo próprio construtor Wilson Fittipaldi Jr. Com o patrocínio da Dana, todas as centenas de peças e componentes foram restaurados ou reconstruídos. Darcy Medeiros, o mesmo mecânico que trabalhou no FD-01 há 30 anos, foi o responsável pela montagem. O motor Cosworth V8, de 450 cavalos de potência, renasceu com peças vindas da Inglaterra. Foram sete meses na reconstrução minuciosa de cada detalhe. Um trabalho extenuante que envolveu pelo menos quatro profissionais especializados, montando e revisando todos os sistemas. O motor já testado e revisado, chegou às mãos de Darcy para a montagem final. O chassi recebeu seu motor, completando duas fases de trabalho do renascimento de um sonho. Pronto, o FD-01 foi levado ao estúdio de Sid Mosca. Depois da base, o Colibri foi renascendo nas mãos do artista. O colorido e inovador retorna aos poucos. Colibri azul que marcou a história no automobilismo mundial, reaparece... ...com todo o seu brilho. Montagem completada. A aerodinâmica, as cores e a inovação do FD-01 vão para a pista no seu primeiro teste dinâmico. O mesmo piloto... ...a mesma emoção... ...aceleram para um teste de sucesso. Com muito trabalho, organização e empenho, mais um sonho brasileiro é novamente transformado em realidade. Música... Música... A CIDADE NO BRASIL 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 O filho de Wilson, Christian Fittipaldi, foi o segundo piloto a ter o privilégio de acelerar o carro. A emoção tanto do pai quanto do filho é evidente. Completando a festa, Ingo Hoffman, segundo piloto do time Fittipaldi. Ele assume o comando do FD-01, relembrando a primeira vez que acelerou o carro. Uma verdadeira viagem no tempo. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.